Olá, bem-vindo a mais uma aula de Literatura Brasileira 1. E hoje, para encerrar esse período da primeira aula de Literatura Brasileira, nós vamos falar do primeiro curso de Literatura Brasileira, nós vamos falar sobre o arcadismo. Observem essa pintura. O que vocês veem nela? Vemos quatro pessoas, tem duas que estão escondidinhas aqui no arbusto. E temos uma paisagem bucónica, pessoas com uma aparência harmônica, totalmente diferente do barroco, que era aquela coisa conflituosa, difícil. Encontrar uma serenidade, um equilíbrio entre o corpo e a alma. No arcadismo, esse equilíbrio é encontrado na medida em que o homem se volta de novo para ele mesmo. Então, nós tínhamos no Renascimento um homem voltado para ele mesmo, no barroco um homem voltado para Deus, e agora, de novo, o homem voltado para ele mesmo, no equilíbrio. E também é retomada aquela questão do grego, das filosofias gregas. Tudo isso é retomado no arcadismo. E também é muito influenciado o arcadismo pelo iluminismo. Então, vejam que tudo está dentro de um contexto histórico. Depois da Revolução Francesa, que surgiram os grandes pensadores franceses, como Jean-Jacques Rousseau, com o iluminismo. E o arcadismo, esse estilo de época, é muito influenciado por essas ideias filosóficas. Bom, o arcadismo também é conhecido como setecentismo ou neoclassicismo, porque é um retorno ao clássico, é um retorno às filosofias, é um retorno ao pensamento do homem grego. Então, é um movimento que compreende a produção literária brasileira. Na segunda metade do século XVIII, o nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que, por sua vez, foi nomeada em referência ao semideus Arcas, que é filho de Zeus e Canisto. Denota-se, logo de início, as referências à mitologia grega que perpassa o movimento. Então, existem muitas referências à mitologia grega. Essa é uma das características aí do arcadismo. O arcadismo brasileiro também é influenciado pelas ideias, não só pela ideia do iluminismo, do racionalismo, mas também pelas ideias de independência. Porque os países das Américas, eles estavam se tornando independentes. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. E a família real, ela chegou aqui em 1808. E, depois disso, houve muitas revoluções, inconfidências, nós sabemos muito bem, né? Conhecemos a história do Brasil, sabemos que houve muitas revoluções e inconfidências durante esse período aí, esse período do arcadismo. Bom, então, o arcadismo no Brasil, ele teve dois movimentos. O movimento poético, que é o retorno à tradição clássica, com a utilização dos seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. E o ideológico, que é influenciado pela filosofia presente no iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então, eles eram pensadores, né? E esses pensadores, eles estavam voltados para a questão da independência do Brasil. Principais autores do arcadismo. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. A Arcádia Ultramarina era uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, e era influenciada pela Arcádia Italiana, que foi fundada em 1690. E os membros adotavam pseudônimos. Então, a gente vai ver que esses autores brasileiros, eles tinham pseudônimos, né? Cada um tinha um nome aí, um nome artístico, um nome de pastor, cantado na poesia grega ou latina. Inspiração nos modelos clássicos gregos, latinos e renascentistas é uma das características. Por exemplo, nós temos o Uruguai, que é um gênero épico, Marinha de Dirceu, um gênero lírico, e Cartas Chilenas, um gênero satírico. Influência da filosofia francesa, como eu já falei. Mitologia pagã como elemento estético. Vejam, não tem nada a ver com o barroco, que era essencialmente católico, né? E o mito do Bom Selvagem, do Jean-Jacques Rousseau, né? O que o Rousseau, ele dizia? Que quanto mais distante da cidade o homem estivesse, e mais próximo à natureza, melhor ser humano ele seria, né? E quanto mais próximo da cidade, pior ser humano ele seria. Então, a temática do arcadismo, ela é bucônica, ela sempre envolve temas da natureza, os autores, os poetas, eles se auto-intitulam pastores, né? Então, eles se dão pseudônimos e eles sempre são pastores na poesia deles, né? Uma poesia escrita em primeira pessoa, em que é sempre o pastor que fala. Existe uma tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia e o pastoralismo. Eles são sempre, eles sempre se auto-retratam como um pastorzinho simples, que está apenas ali junto com o seu gado. É essa, o seu gado, desculpa. É essa a característica aí do arcadismo, esse novo estilo de época que nós estamos vendo nessa aula. Então, eu acabei de falar, né? O bucônismo, busca pelos valores da natureza, nativismo, referências à terra e ao mundo natural. Então, quanto mais próximo da natureza o homem estiver, melhor ele será, de acordo com a teoria inguminista de Jean-Jacques Rousseau. Tom confessional, como eu disse, né? Poesia escrita ali em primeira pessoa. Estado de espírito, de espontaneidade dos seus sentimentos. E exaltação da pureza, da ingenuidade, da beleza. Aquela coisa assim, clássica, serena, bela. Essas aí são as características do arcadismo. Bom, existem alguns termos em latim que nós encontramos nesse estilo de época. Primeiro, é o inutinia truncat, que significa cortar o inútil. Eu não falei que era para viver uma vida simples. No arcadismo, veio uma vida simples, bucórica, eles se autodenominavam pastores. Então, cortar tudo o que é inútil. E isso é uma referência, sim, direta, né? Uma crítica direta ao barroco, que era a poesia dos excessos. Os excessos de figuras de linguagem, os excessos de palavras rebuscadas. Não, o arcadismo é totalmente diferente. O arcadismo é aquela coisa mais simples, palavras simples, compreensíveis. Então, é crítica direta mesmo. O fulguer e o urbem, fugir da cidade, justamente porque é a cidade que corrompe. Já dizia Rousseau, a cidade corrompe. Então, fujamos da cidade. Um locus amenos, um lugar ameno, bucórico, um refúgio ameno, em detrimento dos centros urbanos monárquicos. E o carpe diem, aproveite a vida. O homem barroco, ele tinha medo de aproveitar a vida, porque senão ele poderia perder o paraíso espiritual. O homem arcad, como ele é voltado para ele mesmo, ele não tem medo de perder o paraíso espiritual. Então, ele vai aproveitar a vida. Mas aproveitar a vida de que forma? Na natureza. Aproveitar a vida curtindo a natureza, o buconismo. Tá certo? Agora, olha que interessante. Cabe ressaltar, no entanto, que os membros da Arcádia, eles eram todos burgueses. Eles habitavam nos centros urbanos. Eles não eram pastorezinhos simples. E eles não moravam no campo. Por isso, a Engels são atribuídos um fingimento estético. Isto é, a simulação de sentimentos fictícios. Autores. Vamos chamar um pouco de Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, ele também era conhecido como guardador de rebanhos. E o seu pseudônimo era Glauceste Satúrno. Tá? Engels era mineiro. Como a maioria dos arcades brasileiros, né? Olha que interessante aqui a poesia dele. Eu ponho esta sanfona, tu, palemo. Porais a ovelha branca e o cajado. E ambos, ao som da flauta, magoado, podemos competir de extrema a extremo. Principia, pastor, que eu não te temo. Inda que sejas tão avantajado, no cântico amebeu para louvado. Escolhamos, embora o velho alcemo. Que esperas? Toma flauta, principia. Eu quero acompanhar-te os horizontes. Já se enchem de prazer e de alegria. Parece que estes prados e estas fontes já sabem que o açuque é o assunto da porfia. Nise, a melhor pastora destes montes. Então, aqui a gente pode ver, né? A temática do buconguismo. Tá falando do pastorzinho, pastoreando as ovelhas, com o seu cajadinho. Aquela coisa assim, bem bucónica, simples, natureza. Essa é a temática, gente. Essa é a temática do arcadismo, constantemente. Tomás Antônio Gonzaga também foi um poeta árcade. Ele é patrono da cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. E temos aí poesias míricas e satílicas de Tomás Antônio Gonzaga. Olha, o Tomás Antônio Gonzaga, o pseudônimo dele é Dirceu. E ele escrevia a poesia para uma mulher chamada Marinha. Mas, assim, fontes dizem que essa mulher, ela nunca existiu. Marinha nunca existiu. Existia uma outra mulher cujo nome não era Marinha, né? Mas a gente ouve sempre falar desse termo. Marinha de Dirceu. Então, são pseudônimos. Tanto Marinha como Dirceu. São pseudônimos. Eu, Marinha, não sou algum vaqueiro que viva de guardar o alheio gado, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nem assisto. Dá-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marinha Bela. Graças à minha estrela. Provavelmente ele nunca tirou leite nenhum de vaca nenhuma, né? Isso daqui é tudo ficção. O Santa Rita Durão, eu tô mencionando aqui o Santa Rita Durão por um motivo, tá? Santa Rita Durão, eu escrevi uma poesia épica chamada Caramuru, e que você provavelmente já possa ter visto o filme Caramuru, né? O filme do Guel Arras, Caramuru, que é livremente inspirado na obra de Santa Rita Durão. Gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz que você tenha assistido a essa aula. Aqui nós encerramos o nosso curso de Literatura Brasileira 1, e eu aguardo vocês no curso de Literatura Brasileira 2. Muito obrigada. Abertura Brasileira 2 Obrigado.